O trágico acidente ocorreu na RO-479, na altura do quilômetro 10, que liga o município de Rolim de Moura à BR-364. Conforme informações, o motociclista seguia sentido a Rolim de Moura e, por motivos até então desconhecidos, acabou batendo de frente com o veículo de passeio, que trafegava no sentido oposto. Com um forte impacto, o motociclista acabou sendo lançado na rodovia. Logo em seguida, um veículo que seguia atrás acabou atropelando o motociclista e também não parou no local. A vítima foi identificada como Carlos Alberto e morreu na hora. O corpo de bombeiros foi acionado. No entanto, constatou que a vítima não apresentava mais sinais vitais. O veículo tinha quatro ocupantes e dois destes foram socorridos até a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, para receber cuidados médicos. A equipe da Polícia Militar e Polícia Técnica foram ao local para realizar os trabalhos de praxe.